Eu particularmente nunca gostei de utilizá-lo como um preenchedor, porque eu não tenho antídoto desse produto. Se você fizer e não gostar, não tenho como tirar. O ácido hialurônico, todos esses produtos que tem aqui, que são exemplos de diferentes tipos de ácidos hialurônicos, no Brasil a gente tem mais de 100 tipos de caixinhas diferentes, de qualidade melhor, pior, que dura mais, que dura menos, mais duro, mais mole. Se você aplicar e não gostar, em meia hora eu aplico uma enzima chamada hialuronidase e eu retiro ele, e você fica satisfeito, é reversível o procedimento. Se sem querer eu injetar esse produto, ou esse outro produto, ou esses outros que estão aqui dentro de uma artéria ou de uma veia, eu causo uma obstrução e você pode incorrer em sofrimento vascular e possível necrose no lábio, no nariz, cegueira, e eu não tenho como reverter esse procedimento. Então eu nunca utilizei como preenchedor essas substâncias, mas eu já utilizei bastante e ainda utilizo esses bioestimuladores ou outras marcas de bioestimuladores que estão aqui para melhorar a qualidade da sua pele. Eles são muito bem-vindos quando o rosto está escorregando, está derretendo e você puxa a pele. Sabe, tem gente que você puxa a pele e ela é super bonita. Na hora que você puxa, aparece um chiclé, uma borracha. Então eles ajudam a dar uma coladinha e reposicionamento e estrutura. A gente utiliza para melhorar a flacidez no pescoço, isoladamente, ou em conjunto com o ultrassom microfocado, com o VZET, com diversas marcas diferentes. Pode ser utilizado junto com as toxinas Botuli, você já sabe o que é, que se eu falar o Google, ele penaliza. Então isso aqui é um bioestimulador que é diferente desses três aqui, que é o Eleva, a Sculptra e a Estefil, que são os ácidos poliláticos.